E atenção juventude, em você, jovem de idade, e você, jovem de coração, quem me segurou foi Deus, foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com o seu amor de paz, quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com o seu amor de paz, quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel, e o pecado por você, amar curou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com o seu amor de paz, quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou, quando Lázaro morreu, e se compadeceu. Chora comigo, com o seu amor de paz, quem me segurou foi Deus, com o seu amor de paz. Quem me segurou foi Deus, quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com o seu amor de paz, quem me amparou foi Deus. Porque ele é fiel, esse nosso Deus maravilhoso, nos segura, nos ampara. Ah, você quer ser fiel? Eu quero. Eu quis ser fiel, e o pecado por você, amar curou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com o seu amor de paz, quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com o seu amor de paz, quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com o seu amor de paz, quem me segurou foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Amém. Amém.